Música Toca, soca, 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 tu me espara Toca, soca, 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 tu me espara Eu sou a dona Gigi, esse aqui é meu esposo Ah, se eu fosse viúva, me casaria com você agora mesmo Esse aí é seu esposo? É sim, seu guato Pronto, Gigi, você já é viúva Soca, 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 soca húz para Soca, 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 soca húz para Soca, 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 me dispara